Voo Voo Fiat O mais braaaaaa Do Youtube Todo seu desejo realiza firme é forte Sei que tu se amarra quando fomeja de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós é do Rio, é de voo, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, a vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Afirmar o taque vai ficar muito amada Vai beber o uísque, vai querer separar uma faca Vai lembrar de mim e feira por a madrugada Todo seu desejo realiza firme é forte Sei que tu se amarra quando fomeja de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós é do Rio, é de voo, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, a vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Afirmar o taque vai ficar muito amada Vai beber o uísque, vai querer separar uma faca Vai lembrar de mim e feira toda madrugada Vai beber o uísque, vai querer separar uma faca Vai lembrar de mim e feira toda madrugada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri